Música Recentemente saiu mais uma imagem de Jurassic World Dominion Mas antes de a gente analisar essa imagem Eu peço humildemente o seu like Peço que se inscreva se for novo no canal Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo Comente o que achou do vídeo ou da imagem Compartilhe o vídeo com algum amigo que dá no seu uso para Jurassic World Dominion E nos siga no Instagram Bom, se você já fez tudo isso, podemos ir para o vídeo? Bom, na imagem é possível ver a Dra. Ellie Sattler Interagindo com o bebê Nasito Ceratops Eu suponho que seja um animatronic Para algumas imagens que já tinham sido vazadas, né? Bom, é possível ver o Dr. Alan Grant E mais uma funcionária, talvez da Bion, sim Ou daquela equipe de animais, né? Que apareceu, se eu não me engano, no prólogo, né? De Jurassic World Dominion Quando estão tentando capturar a Rex Bom, tem muitas coisas aí nessa imagem Dinossauros, a gente tem dois Parasarolophus Vemos uma parte, né? Alguns espinhos do Stegossauros E vemos aí esse bebê Nasito Ceratops E a gente vê alguns containers O que pode indicar que Os dinossauros são levados para esse Santuário da Bion Talvez por meio de barco Eu tô achando que isso daí pode ser em Malta, na minha opinião Bom, se a gente vê o Dr. Alan Grant e a Dr. Alice Satter juntos nessa imagem Eu acho que essa cena pode ocorrer logo após A Dr. Alice Satter encontrar o Dr. Alan Grant Tanto é que ela fala lá Você vem ou não vem? Pelo menos dá a entender isso E bom, vocês acreditam que essa imagem já tinha sido vazada Antes mesmo de começarem a rolar essas imagens De Jurassic World Dominion Vazadas oficialmente Há um tempo atrás Acho que se eu não me engano há um ano atrás O ator que faz o Dr. Alan Grant O Sunil Ele tinha postado uma foto Se eu não me engano num lugar de pesquisas E lá ele tava com uma cara de assustado Assim tudo O interessante é que lá atrás tinha algumas fotos O que não dava pra ver muito bem E uma dessas fotos Era essa imagem que a gente tá analisando Ou seja, o Sunil tinha dado um spoiler tremendo Só que nós não pegamos E é possível ver outra imagem Nessa fotinha aí Que o Sunil tirou Que tem lá uma pequena foto Onde é possível ver a Dr. Alice Satter Interagindo com o bebê Nasuto Ceratops Então é muito legal, pessoal Bom, por enquanto não há mais nada a analisar nessa imagem aí Então peço desculpas aí pelo vídeo curto Peço humildemente que você deixe seu like Se você curtiu o vídeo Se inscreva, ativa o sininho Porque tudo isso é muito importante pro canal Não siga no Instagram Comente o que achou do vídeo Compartilhe o vídeo com algum amigo que tá ansiosa Pra Jurassic World Domínio Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Forte abraço Meu irmão João faz parte do canal Irmão Jurássicos Falou!